Música Associação Ralebo de Eficiência Mata no Timor-Leste, Leia Fundo, ato sustenta, associação refere. Diretor Executivo da Associação Ralebo de Eficiência Mata no Timor-Leste, preocupa, também seja o fundo suficiente e sustenta a associação no redone sermos leia-dormitorio. O desafio que nos mandaram para a poder a entender a Associação Ralebo de Eficiência Mata no Timor-Leste, é o desafio para que até 2011 a data da Associação Ralebo de Eficiência Mata no Timor-Leste. a gente vai fazer suficiência. A ADMT ali vai fazer centro de formação de Itibar. Mas a gente vai fazer o nome de Itibar. Isso é o nome de Itibar. A gente vai acumular em uma deficiência matem-se de 13 município mais a gente vai fazer o nome de Itibar. A gente vai fazer o nome de Itibar. Isso é o ponto primeiro. O segundo, a ADMT não vai fazer fundos RASIC. Fundos BOT. A gente vai fazer sustentabilidade da ADMT para que a gente não se ac acabe. A gente não vai fazer sustentabilidade, A gente vai fazer a agência, mas não é o projeto. Não é o projeto, mas o projeto não vai ir, não vai ser, mas não vai continuar. Némosa, Presidente do Conselho Fiscal Associação da Libera de Deficiência Matem-Timor-Leste, Gilberta dos Santos Pereira Atetim, Programa CIRAN-A-B Durantene, Membro de Associação da Deficiência Matem-Timor-Leste, Há uma instituição, formação de membros SIR, capacitação no promove inclusão social, o ensaio para preparar a deficiência mata em seu futuro. Há uma instituição, formação de deficiência mata em seu futuro. Há uma instituição, formação de deficiência mata em seu futuro.